Após como o resto do nosso país, vive uma dificuldade muito grande de emprego. O desemprego é altíssimo, chega a 13 milhões de empregados. E nós temos aqui no município uma situação atípica, que é o vendedor ambulante. O vendedor ambulante é aquele vendedor que lida dia a dia, de sol a sol, de chuva a chuva, de chuva o sol, trabalhando para buscar o sustento da sua família. Ele trabalha nas ruas, vendendo produtos de alimentos alimentícios, tipo pipoca, geladinho, espetinho e etc. Água de coco. Mas aqui nós temos uma situação de que os mesmos não têm trabalhado de forma tranquila. Porque de vez em quando há uma recomendação da promotoria pública, que é acatada pelo município, que prende as suas mercadorias, seus carrinhos, tira eles de circulação e assim tira o sustento de sua família e de seus familiares. Nós estamos com um projeto de ver que habitamos na Câmara já há alguns dias, que veio para discussão e tal, e hoje estava na pauta para a votação. E só hoje, por interferência, eu entendi por interferência externa, houve-se um certo movimento, uma movimentação, para que o mesmo não fosse votado ruim. Os ambulantes que estavam na casa, que foram uma quantidade de pessoas razoável, lutando, buscando a regulamentação do seu trabalho, tivemos que adiar a votação do projeto desta semana para a próxima semana. Ficou um acordo feito entre os ambulantes e os nossos pares vereadores para, nesta semana, discutirmos sobre o assunto, sobre o projeto, e na próxima quarta ele volta para a votação. É louvável a discussão, é louvável o entendimento, até porque o que se busca é a legalização dos ambulantes. A aprovação desse projeto vai beneficiá-los e muito. Se alguém pergunta qual o interesse do direito desse projeto, eu quero dizer você nenhuma, tanto quanto eu estou colocando há mais de um ano na eleição. Eu não quero fazer política, eu quero que essas pessoas trabalhem e mantenham o seu trabalho, mantenham o seu sustento, porque cidadãos, trabalhadores como esse, e muitos outros que nós temos no nosso país, eu tiro o chapéu, porque são guerreiros. Busca todo instante estar melhorando a sua situação de trabalho e a sua situação financeira para, com dignidade, ter o seu sustento. No mais, eu conto com o apoio da comunidade que já tem, os indivíduos da casa, para aprovarmos esse projeto o mais rápido possível, porque é o anseio da classe. E quando a Câmara de Vereadores vai fazer um projeto para que o camelódromo seja transformado realmente num camelódromo e abrigue mais ambulantes naquele local? Porque aquele ali já foi um camelódromo, foi derrubado, e hoje abriga apenas alguns e a maioria fica sem poder trabalhar. Venha bem, o camelódromo, ele precisa de uma melhoria, precisa ser construído de fato. O espaço é pequeno para o comércio de ambulantes. O que, na realidade, as pessoas precisam entender e que é de fato a realidade, que ali deve ser construído um prédio com dois ou três pisos para que ali abrigue a todos. Porém, há uma diferença entre as pessoas que trabalham no camelódromo e as pessoas que estão buscando a legalização hoje. É óbvio que o projeto abrange a todos, mas os que buscam a sua regulamentação hoje, que é o que são mais perseguidos, é o que vem justamente do que eu citei. É o do espetinho, da água de coco, da pipoca e etc. Porque esses não têm camelódromo para trabalhar. O camelódromo, para eles, não serve. Eles precisam de ponto estratégico para trabalhar. E muitos do município têm o ponto, porém não é legalizado. Eles precisam ter a legalização dos seus pontos, pagar o valor, para que estejam em dia com o município e dentro da lei. Esses são os mais prejudicados. Porque nós não temos tempo de ficar melhor porque o espaço é pequeno para os outros aqui. O tipo de ambulância é o que vende roupa, vende CD e essas outras coisas aqui. Não estou aqui para discutir legalidade. Mas eles trabalham lá, ou se trabalham lá, vendem alguma situação. E os que estão com o maior problema é outra situação. E isso a gente precisa definir a dificuldade que esses estão passando para legalizar. E o de lá também, porque a lei legaliza os dois.